Luciana Araújo juntou um antigo hobby com a paixão pela corrida e criou o projeto 100 milhas em volta do mundo. Eu sempre gostei de arte, de desenho, até quando era criança na escola a tia não deixava desenhar muito. Eu tinha até aula de artes na escola, mas não era uma coisa assim para profissionalizar nem nada não. Até porque se você começava a desenhar muito, o povo vai ser desenhista. Nunca quis ser artista também não, não tem essa pretensão. Aí fiz faculdade de propaganda e fiz por causa da fotografia, não fiz por causa de nenhuma outra coisa. Depois, claro, passei a gostar do marketing, da comunicação corporativa, que é o que eu trabalho hoje, com design gráfico efetivamente. Mas a fotografia, todo mundo que trabalha com fotografia também se diverte com fotografia. não é uma coisa assim... A câmera fotográfica é um instrumento de trabalho, mas ao mesmo tempo ela é um brinquedo para quem gosta. Eu tive um acidente de carro em 2002, e aí eu falo que de lá para cá eu estou fazendo hora extra, porque tinha tudo para não ter dado certo. E acabou dando certo tudo, e o médico um dia falou, olha, então você vai ter que ir, você tem que tomar uma coisa para você fazer, e você não pode fazer esporte coletivo, não pode ser assim, não pode ser assado. Aí eu falei, cara, pode correr? Ele falou, pode, mas você não vai dar conta agora. Eu estava acostando a andar. Eu falo, mas tá, eu vou me virar. A corrida é muito mais do que você calçar um tênis e dar uma volta no parque, ou achar uma distância determinada e ir de um lugar até o outro. Não é isso. A corrida é muito mais interior. É um esporte que você só precisa de você mesmo, e você tem que interiorizar. Então o projeto não é um projeto esportivo, é um projeto de autoconhecimento. Então você não precisa correr uma maratona inteira para você fazer uma espécie de meditação enquanto você corre. Para você olhar o mundo ao seu redor, perceber ele, visualizar as coisas diferentes. Você pode correr só cinco quilômetros, só três quilômetros, mas a ideia é que a corrida te leve a lugares diferentes, e que esses lugares te coloquem em reflexão, em contato com o mundo. E a fotografia vem porque, como você tá viajando, se você tem um mínimo de sensibilidade, não dá pra você parar e não admirar os lugares. Então se você usa a fotografia corrida como vetores, né, pra carregar a história do autoconhecimento, a ideia é de, olha, eu corri e descobri esse lugar, me descobri também dentro desse lugar, e o que dá pra trazer, pra mostrar pras pessoas é isso. É a foto. A foto vem no sentido de juntar tudo aquilo que eu vivi lá e, de alguma forma, tangibilizar isso pras pessoas. Eu falo que eu moraria em qualquer outro lugar do mundo, mas nem em outro lugar do Brasil. Então se for que eu mudar de Berlândia, eu mudo pra outro país. Mas não mudo pra outra cidade do Brasil, que Berlândia é a minha cidade. Eu tô assim, tudo que vem é lucro. É, tudo que vem é lucro. Porque o que eu quero, eu já fiz. Que é eu entrar em contato comigo mesmo. E eu tô fazendo, né, ainda vai mais um ano e meio viajando ainda, até o final do projeto. O projeto continua, sim. E o contato com as pessoas é muito legal. É importante ir e criar um certo isolamento, mas é muito importante voltar. Porque senão você não consegue dar devolutiva, né? Devolver isso pras pessoas, devolver isso pra sociedade, fazer alguma entrega que tenha valor pras pessoas. Música